Música Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Aleluia Queridos, vamos abrir nossa Bíblia nesse momento Colossenses capítulo número 3 e versículo de número 17 Quem encontrou diga amém 3 e 17 da carta de Paulo aos Colossenses Nos diz a palavra do Senhor E tudo que fizerdes Seja em palavra Seja em ação Fazeio em nome do Senhor Jesus Dando por ele Graças a Deus Pai Amém irmãos Aleluia Podem sentar queridos Meus irmãos Esses dias nós estivemos aqui Para Refletir um pouco sobre nos posicionar E eu li esse texto porque todo posicionamento Ele vai Estar Envolvido Com palavras Porque nós declaramos Que nós vamos Fazer algo Que nós vamos nos posicionar E eu quero dizer a você Que Deus não exige que você Assine nada Que você vá no cartório E registre nada Porque para Deus A sua palavra Ela é importante Tanto que a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados E pelas nossas palavras nós seremos condenados Então nossas palavras tem peso diante de Deus E a Bíblia diz tudo o que fizerdes Por palavras Ou por ação Palavra e ação Seja em palavras Seja em ação E outras palavras Nós Teremos palavras E teremos ações Porque A Bíblia diz que não devemos amar De palavras Mas amar com ação Com atitude E nossa Nosso posicionamento Irmãos Ele vai Fazer com que A gente possa Ficar Em uma situação Que muitas vezes Ela pode ser Um posicionamento Para que algo aconteça Às vezes é um posicionamento Que a gente precisa tomar Diante do Senhor Independente do que aconteça E tem posicionamentos Que nós devemos tomar com o Senhor Até que aconteça Então existe posicionamentos Que eles são Para que algo aconteça Em outras palavras Tem coisas que não dá Para continuar Como está Não dá para Continuar Na mesma postura Da mesma forma Se a gente for parar E analisar Segundo os Coríntios Capítulo 9 Versículos 6 e 7 Diz Lembrem-se Que quem semeia Pouco Pouco Vai colher Quem semeia Com fartura Com fartura Irá colher Cada um deve decidir Em seu coração Quanto dá Não contribua Com relutância Ou por obrigação Pois Deus ama Quem dá Com alegria Bom Está aqui definido Que Eu não tenho como Eu colher algo Se eu não tomar Uma postura De semeadura Se eu não decidir Semear Na vida de alguém No reino de Deus Se eu não decidir Semear Em algum lugar Em alguma vida Eu Infelizmente Não vou ter Nada para colher Se eu não semear Na vida de alguém Irmãos E semear Na vida de alguém Realmente Trará resultados É uma postura Que não tem como mudar Se eu não me posicionar Com um comportamento De semeadura Isso não vai conseguir Mudar o futuro Eu preciso tomar Uma posição Me Me posicionar De uma forma Em que isso Venha trazer resultados Para a minha vida Então são posicionamentos Para que algo aconteça Para que algo mude É tão bonito Ouvir o testemunho De algumas pessoas O testemunho De pessoas Que semearam Na vida de alguém E de repente Algo acontece De tão extraordinário Na sua vida Que surpreende A vida dessa pessoa Quem semeia Semeia Intencionalmente Para que possa colher Porque quem joga Semente na terra Se a Bíblia Sagrada Fala de colheita Ele está dizendo Que a semeadura Precisa ser intencional Se a Bíblia diz que Se semear pouco Colhe pouco Está ensinando Uma doutrina Com relação A semeadura E eu quero dizer Irmãos Tem colheitas Que vem Como uma surpreendente Vem tão surpreendente Em uma hora Tão difícil Às vezes tem coisa Que a gente colhe Em um momento Tão difícil Que a gente não esperava Que havia alguma coisa Naquele momento Para se manifestar E você vê Sair de lugar Que você não imaginava Você vê resultados Que você não esperava Não estava No seu caderno De anotações Não estava Nos cálculos Da sua agenda Mas de repente Deus abre os céus E diz Filho Chegou o tempo De você colher Daquela semente Daquela semente Específica Que você semeou Tem coisas Às vezes Que acontece A gente ouve Eu me lembro Do testemunho De um irmão Eu já contei aqui Ali de Joinville Ele morava Em Foz do Iguaçu E Um dia ele Ajudou uma pessoa Que chegou Em Foz do Iguaçu Chegou meio sem ele Sem beira Meio Perdidão E apareceu Por lá E um dia foi Lá na igreja E esse irmão Abraçou aquele rapaz E o Espírito Santo Moveu ele Com um amor Tão grande Por aquele moço Que aquele Ele pegou E disse Rapaz Eu vou te ajudar E pegou aquele rapaz Levou pra sua casa Deu roupa pra ele Semeou na vida dele Ajudou ele A adquirir A casa Pra ele morar O aluguel Ali Ajudou Inicialmente Estava Sem ele Sem beira Mas aquele rapaz Se levantou Voltou Pra igreja Começou a servir A Jesus Junto com o irmão E foi uma restauração Tremenda Naquela vida Mas um dia ele disse Vou voltar Pra minha terra Eu sinto Que é tempo De eu voltar Pra minha terra E voltou Pra terra dele E foi embora Passaram-se Alguns anos E um dia Ele recebe Uma ligação Uma ligação Daquele irmão E ele disse Tu lembra de mim? Eu sou fulano de tal Rapaz Mas faz tanto tempo Ele disse Sim, faz tanto tempo Mas eu resolvi Vim te visitar Eu resolvi Vim te visitar E eu Queria saber Se você está em casa Sim, eu estou em casa Mas na verdade O irmão estava ligando Da frente da casa Já estava ali Na frente da casa E quando Ele disse Então sai aqui fora Que eu já estou aqui Na frente da tua casa Quando o irmão saiu Pra fora E o rapaz Estava lá na frente E ele veio Abraçar E o rapaz Começou a chorar Emocionado E os dois se abraçaram E ele disse Rapaz Eu não tenho um dia Que eu não lembro de você Não tenho um dia Que eu não lembro Do que você fez por mim Não tenho um dia Que eu não lembro Da tua bondade Do amor Com que você dedicou A minha vida E naquele momento Ele disse Eu vim aqui Pra trazer um presentinho Pra você E ele pensou Vai lá buscar uma caixinha E Ele veio realmente Com uma caixinha Dentro da caixinha Tinha uma chave E na frente da casa Daquele irmão Estava um corola Estacionado Zero quilômetros Será que um dia Aquele irmão imaginou Que uma ajuda De aluguel Que um abraço Num culto Que o vestimento De alguns dias Em alguém Que estava em crise Ia dar uma colheita De uma semeadura Tão extraordinária Irmãos Só que tem uma coisa Queridos Essas surpresas Podem acontecer Com qualquer um Só que É necessário Um posicionamento Qual é pastor? Ter coragem De semear Na vida de alguém Jamais Jamais isso Vai acontecer Sem que haja Uma semeadura Jamais Essa colheita Vai acontecer Sem que um dia Eu tivesse Pegue uma semente Minha Particular Que as vezes Você lança E pensa Nunca mais Lança o teu pão Sobre as águas Porque depois De muitos dias Acharás E o mais lindo De tudo É o que você Acha Você reparte A Bíblia diz O que você achar Não será o mesmo Que você semeou O que você achar Você vai Você vai repartir Com sete Até com oito A Bíblia Sagrada Diz Eu quero dizer A você Irmão Não tem como Contar testemunhos Como esse Se um dia Eu não mexi Na minha semente Para semear Na vida De alguém Você quer ter Experiências Como essa Amém Aprenda A ter coragem De semear Quando o Espírito Ministrar isso Ao teu coração Aprenda A não amar Somente de palavra Dizer Vai Deus É contigo Vai Deus Vai abrir As portas Para você Vai O Senhor Vai te abençoar Às vezes Irmãos A pessoa não está Precisando de uma profecia Às vezes A pessoa está Precisando de algo Físico Para aquela hora Para aquele momento E eu quero dizer A você Ele não está Precisando ouvir Deus te abençoe Ele está Precisando Ver Deus abençoar Ele E eu sou O instrumento De Deus Naquela hora Para revelar Que Deus É o Deus Que pode Abençoar A vida Dele Eu quero dizer E profetizar Sobre a vida E pessoas Que estão aqui Se você tem Semente Jogada Em algum lugar Essa semente Não morrerá Essa semente Não será Simplesmente Aniquilada Porque Deus É poderoso Para fazer Gerar A semente Que você Semelou um dia Corajosamente Pela fé Você está Comigo Nesse culto Amém Meus queridos Não tem como Colher Sem plantar Existe Outra Postura Um comportamento Um posicionamento Que pode mudar Ambientes Lugares Pastor Gil Falou sobre isso Ontem Irmãos Às vezes Convivemos Em casa Ou Empresa Ou Ambiente De um escritório E às vezes A gente Reclama Porque o ambiente É pesado Às vezes Em casa Mesmo Filhos Às vezes Que não conseguem Se entender Marido e mulher Que Passam uma semana De bem Uma semana Complicada Meus irmãos Existem coisas Que a gente Não sabe Dos resultados Que haverão Mediante um Posicionamento Se nós analisarmos A vida Do filho pródigo Em Lucas capítulo 15 Versículo 18 Esse rapaz Cometeu algo grave Grave Ele pegou A herança dele No caso Toda a herança Dele Ele tomou E levou Embora Foi embora Deixou Seu irmão Em casa Seu pai Em casa E nunca Mais Apareceu E eu quero Dizer a você Irmãos Nós costumamos Construir Dentro da gente Resultados Baseados Simplesmente Naquilo que a gente Imagina Eu nunca vou Pedir perdão Porque Não haverá Perdão Eu nunca vou Procurar Essa pessoa Porque eu acho Que não tem como Resolver isso Eu nunca vou Tomar uma postura De humildade E de Me humilhar Porque não vai mudar E eu quero dizer a você Que as vezes o diabo Ajuda a construir O cenário Pior do que ele é As vezes o diabo Ajuda a construir Um cenário De que aquilo Nunca mais vai ser Resolvido Que aquilo Nunca mais vai ser Solucionado Que vai ficar Assim mesmo E isso vai ser Pro resto da vida E o filho pródigo Estava em um lugar Distante Você conhece A história dele E você sabe Como é que era E lá No final De um processo Na sua vida De um processo De algo Que ele projetou Para que desse certo Mas não deu certo Tem muitas coisas Que a gente projeta Pensando que nunca mais Vai depender Que nunca mais Vai precisar Mas uma hora A gente precisa E esse rapaz Lá na sua crise Mais difícil Talvez com ataques Psicológicos Emocionais Dizendo como Que eu vou Consertar O que eu fiz Como que eu vou Voltar a ter Aquele ambiente Gostoso Saudável Como eu vou Voltar a ter Aquele ambiente De paz Dentro da minha casa Se o que aconteceu Se o que aconteceu É grave Eu não tenho Como resolver isso Eu não tenho Como ressarcir O que eu gastei Não tem como Eu ressarcir O mal Que eu fiz Porque tem coisas Irmãos Que não tem Como pagar É ou não é? Não tem Por isso que A palavra Se chama Perdão Perdão É extinção Da dívida Perdão Perdão Não é um pedido Pra você ir lá E pegar um empréstimo E vir pra GAR Perdão Não é você dizer Pra pessoa Vai Vai lá Quando você tiver Condições Você vem Não Perdão É extinção Da dívida E eu quero dizer A você Este rapaz A dívida dele Era pesada Irmãos E tem pessoas E eu quero dizer A você Que estão aqui Nessa noite Que tem dívida Pesada E que você Lá no seu coração Tem dito Meu Deus Será que eu vou ter Aquele ambiente Que eu tive Porque o que aconteceu Mudou O ambiente Mas esse rapaz Um dia Ele criou Coragem E disse Eu vou me levantar E eu vou ter Com meu pai E eu vou lá E vou abrir Meu coração E não vou esconder nada Eu vou contar Exatamente o que eu fiz E não vou pedir Nada em troca Eu vou simplesmente dizer Pai Não tem problema Eu posso ficar Num ambiente Menor Rebaixado Diminuído Porque eu sei Que o que eu fiz É grave Irmãos Uma tomada De posição Meus queridos Pode mudar O ambiente Devolver Este ambiente O estado Original Aleluia Eu quero Nesta noite Profetizar Sobre lares Sobre casas Sobre famílias Quero profetizar Nesta noite Sobre casamentos Sobre relacionamentos Entre pais e filhos Sobre relacionamento Entre amigos Aleluia Há pessoas Às vezes Que tinham amigos Tão próximos Tão íntimos Mas de repente De repente Algo Houve E esta amizade Acabou E agora Cada um Para si Nunca mais Vai haver Novamente O que havia Nunca mais Vai haver Aquela harmonia Eu quero As coisas Às vezes Sofrimentos Sofrimentos Noites Sem dormir Irmãos Irmãos Esse problema Seríssimo Acabou Em um abraço Acabou Em um beijo Entre o pai E aquele filho Acabou Em uma restauração Para a sua vida O pai Queridos Simplesmente Ele olhou Para a situação Olhou Para a atitude Desse rapaz E tudo mudou Naquele momento E eu quero Profetizar Sobre a vida De irmãos Que estão Nesta reunião Quem diria Que uma situação Tão difícil Iria terminar Em perdão Em abraço Em um beijo Ei Em nome de Jesus Não vai acabar Em desgraça Isso aí Isso vai acabar Em paz Em nome de Jesus Aleluia Bendito seja O nome do Senhor Meus irmãos Não tem como Não tem como Sem posicionamento Nunca haverá Concerto Nunca haverá Um conserto Sem um posicionamento Queridos Para que o mal Não aconteça Às vezes Deus espera Posicionamentos De alguém Se observar Ezequiel Capítulo 2 22 Versículo 30 E 31 Diz a Bíblia Busquei entre eles Um homem Que tapasse O muro E se colocasse Na brecha Perante mim A favor Desta terra Para que eu Não a destruísse Mas a ninguém Achei Ei Onde houver Uma brecha Que o adversário Encontre espaço Tem que haver Um crente Cheio do Espírito Santo Lá Ei Se lá Na tua casa Existe uma brecha Pela qual O mal Pode entrar As dificuldades Pode entrar Deus precisa De um Dentro daquela Casa Que se posicione E diga Eu vou tapar Essa brecha Essa falta De oração Essa falta De busca Eu vou preencher Esse espaço E Deus vai olhar Para a minha casa E vai dizer Por tua causa Eu vou abençoar Esse ambiente Seja você A causa Da benção De Deus Ser derramada Sobre a tua família Em nome De Jesus Irmãos Se a gente for Analisar Alguns históricos Que passaram A ser transformados A partir do posicionamento De um membro Daquela casa Tem pessoas que Se ele for Olhar Para trás Ele vai ver Tanta história Ruim Na sua família Tanta coisa ruim Que aconteceu Tem pessoas Que o irmão Que o irmão Suicidou O outro Acabou com a vida Em nada O outro lá Foi destruído Em nada Mas quando ele Olha para ele Ele pensa Meu Deus Parece que não é A mesma história Parece que não é A mesma família Sabe o que chama isso? Posicionamento Meu irmão Você se posicionou De uma forma A mudar Uma história Que queria se repetir Na tua vida Mas em nome De Jesus A sua linhagem Será abençoada Porque se você Se colocou no muro E disse Aqui não Aqui não Aqui não vai ter brecha Aqui não vai ter espaço Aqui vai ter alguém Que representa o céu Que representa Deus Meus irmãos O que Deus pode fazer Por um homem Por uma mulher Que se posiciona Existe mulheres E homens Que arrastam tudo Por sua fé Por sua convicção Na presença de Deus Então irmãos Existe posicionamentos Que são para que Algo aconteça Para que algo mude Existe posicionamentos Que pessoas tomam Para dizer assim Não pode continuar Como está Não está dando certo As coisas Não estão funcionando As coisas Então eu vou me posicionar Diante do Senhor Nosso Deus Para que as coisas Mudem Quem sabe nessa noite Deus trouxe aqui Famílias Deus trouxe aqui Casais Deus trouxe aqui Jovens Deus trouxe aqui Até pessoas de idade Para dizer o seguinte A mudança De posicionamento Vai mudar o resultado Em nome de Jesus Haverão resultados Diferentes Queridos Posicionar-se Ainda que Ou seja Às vezes Posicionam Para que algo aconteça Mas às vezes A gente se posiciona Ainda que nada Aconteça Posicionamento Anterior aos resultados É algo declarado Por Abacuque Capítulo 3 Versículo 17 Abacuque diz Ainda que a figueira Não floresça Nem haja fruto Na vide O produto da oliveira Minta E os campos Não reproduzam Não reproduzam Mantimento As ovelhas Sejam arrebatadas Do aprisco E nos currais Não haja gado Todavia Eu me alegrarei No Senhor E exultarei No Deus Da minha salvação Você imagina Encontrar o Abacuque Na rua Alegre Feliz Contente E alguém dizer O que que houve Abacuque De tão especial Na tua vida O que que houve O que que aconteceu Para você estar Feliz Para você estar Alegre Ele vai dizer Nada 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 aconteceu Só que tem uma coisa Na minha vida Que é muito especial Deus está comigo E não importa O que está acontecendo Agora Eu sei que Deus Cuida de mim Eu sei que Deus Cuida da minha casa Ei meus irmãos Que as nossas Declarações Não sejam Declarações Baseadas Em suposições Do que pode Acontecer Mas que as nossas Declarações Sejam declarações Feitas pela fé Ainda que Ainda que Esse ano Seja um ano Difícil Eu quero me posicionar Para glorificar a Deus O ano inteiro Ainda que Seja um ano Em que essa pandemia Não vai embora Eu quero me posicionar Como crente fiel Eu vou continuar Dando testemunho Diante de Deus Nessa terra Ainda que As portas Se fechem Porque podem Fechar Ou não Podem É claro Que podem Irmãos A Bíblia Sagrada Diz que Na igreja De Atos Dos apóstolos Houve uma Perseguição Tão terrível Em Jerusalém Que houve A diáspora Foram Foram Dispersos Por tudo Que é lugar Os crentes Para todo lado Onde Eles iam Sabe do que Eles falavam Da crise Falavam Da casa Que foi Abandonada Que tiveram Que deixar Da cidade Natal De onde Eles saíram Não A Bíblia diz Que por onde Eles iam Eles falavam De Jesus Eles falavam De Jesus Eles falavam Do Salvador Eles falavam De Cristo E eu quero dizer A você Nós não estamos Aqui meu irmão Simplesmente Para dizer Senhor Nós queremos Um ano perfeito Não, nós queremos Comunhão Para enfrentar O que tiver Pela frente Nós queremos Graça de Deus Para poder Enfrentar Tudo o que vier Não importa O que acontecer Nós estamos Prontos A viver O melhor De Deus Sobre a face Da terra Aleluia Poucos tempos Atrás Irmãos A igreja No país Vizinho Da Venezuela Era uma igreja Rica Era uma igreja Que ajudava Outros lugares Há pouco tempo Atrás Era um país Rico Mas de repente A crise Veio Mas eu quero dizer A você O avivamento Nas igrejas Lá na Venezuela É grande Estava outro dia Conversando Com o irmão Alberto Ele estava dizendo Pastor Eu estive lá A crise Está na cidade Mas a igreja Está saltando Jesus está batizando Com o Espírito Santo Os templos Estão lotados Vidas Estão se rendendo A Jesus Sabe por que razão Irmãos? Deus tem as suas maneiras De trazer avivamento Sobre uma nação E nós devemos Estar prontos Abacuque Diz Se não importa O que acontecer Eu vou continuar Me alegrando No Senhor Nosso Deus Eu vou continuar Exultando no Deus Da minha salvação Então são posicionamentos Ainda que Se você encontrar Um crente Na rua alegre Nem sempre É porque algo de bom Está acontecendo Às vezes É porque ele tem A alegria De servir a esse Deus maravilhoso Não importa Aquilo que vai acontecer Se nós formos parar Aqui A irmã Estava contando Seu testemunho Aqui Está fazendo Quimioterapia Não é só alegria Irmãos Não é só alegria Não é só festa Não Enquanto uns Estão se alegrando Por conquistas Outros estão se alegrando Porque o Senhor Não os deixou E nem os desamparou Enquanto uns Estão se alegrando Pela cura Outros estão dizendo Senhor Não importa o que acontecer O meu louvor Vai continuar saindo Da minha boca Até o último dia Da minha vida Senhor Não importa o que acontecer Eu vou ser crente Imagine só Se Deus tivesse Uma igreja circunstancial Imagine só Se Deus tivesse Uma igreja Que pudesse servi-lo Quando tudo Está dando certo O que seria De Hebreus Capítulo 11 Irmãos O que seria De Hebreus Capítulo 11 Que a Bíblia Sagrada Diz Que muitos foram Perseguidos Cerrados ao meio Muitos foram Jogados aos leões Alguns venceram A fúria dos exércitos Alguns venceram Até mesmo As chamas de fogo Mas outros morreram Eu quero dizer a você Não importa o que a fé Não importa o que a fé faça Ela só precisa fazer Uma coisa Jamais 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 Me distanciar Do meu Deus Paulo disse Não importa o que acontecer Nada me afastará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Quantos querem declarar Isto aqui Nesta noite Amém Esse ano Irmão É um ano De ser mais crente É um ano De ser mais crente Aleluia Independente Do que Deus Fizer Em Daniel No capítulo 3 Versículos 5 Em diante A Bíblia fala de Três moços Sadraque Mesaque E Abidineco Esses três jovens Eles foram chamados Para adorar A estátua Do rei E eles disseram Rei é o seguinte Nós não vamos adorar Já decidimos Tomamos uma decisão Não vamos adorar Porque o Deus Que nós servimos Ele pode nos livrar Ele pode nos livrar Dessa fornalha de fogo Então Nós nos posicionamos Não vamos adorar Mas tem uma coisa Rei Vai que Deus não queira Vai que Deus não queira Livrar Vai que Ele queira Deixar a gente Queimar dentro da fornalha Rei Fique sabendo de uma coisa Não importa Se Deus vai livrar Para a gente Ou não Nós já tomamos Uma decisão Nós não vamos Nos dobrar Diante da tua imagem Nós vamos continuar Ser fiéis Ao Senhor Nós vamos continuar Servindo a esse Deus Eu quero chamar Eu quero chamar você Nessa noite Chamar a nossa atenção Nessa noite Para o nosso posicionamento Não importa o que acontecer Não importa o que está por vir A nossa postura Não é a postura Diante do livramento Mas é a postura Diante de um Deus Que merece Realmente O melhor de nós Não importa a circunstância Queridos Esses três jovens A posição deles Levou eles A glorificar a Deus Naquele reino Porque o Senhor Naquele dia Resolveu Queria livrá-los Resolveu Queria entrar Com uma providência E eu quero dizer a você A sua postura E o seu posicionamento Vai gerar também Um posicionamento Em Deus Deus vai fazer Alguma coisa Diante do seu posicionamento E se Ele quiser Te dar um livramento Mudar a sua história Todos que conhecem você Naquele ambiente Irão saber Que foi Deus Que fez isso Foi Deus Não teve outro Foi Deus E nesta noite O teu posicionamento Vai chamar Deus Na tua direção E pra terminar Eu vou encerrar Posicionar-se Até que Até que Tem posicionamentos Irmãos Que não tem prazo Que não tem data Tem somente um alvo Um propósito Um objetivo Quando o Senhor Disse em Lucas Capítulo 24 49 Para a igreja Ele disse Eis que sobre vós Envio a promessa De meu Pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até que do alto Sejais revestidos Acabaram Acabaram ali Em centipoucas pessoas Naquele ambiente Mas eu quero dizer A você Aqueles que permaneceram No mesmo lugar Viram com seus olhos Sentiram no seu coração Que aquilo que Deus prometeu Ele foi fiel Pra cumprir E eu quero dizer E eu quero dizer Pra você Que está aqui Nessa noite Não saia Da posição Que Deus Falou Que iria te abençoar Porque essa bênção Que é sobre a tua vida Virá sobre você Existem pessoas Que às vezes Que desistem Antes da hora Desistem Antes do tempo Irmãos Se Naamã Tivesse dado Cinco mergulhos Ele não teria sido curado Ele teve que dar Os sete mergulhos Pra que ele pudesse Ser curado Ei Não fica chateada Com Jesus Pastor Tantas vezes Eu já ouvi A mensagem Na igreja A mensagem Até direcionada Ao meu problema E eu tantas vezes Me levantei E fui na frente Agora eu decidi Que não vou mais Eu decidi Que não vou mais Não vou mais receber oração Eu resolvi Que vou ficar Aqui no meu lugar E Deus O dia que Ele quiser Ele faz Eu quero dizer pra você Que está aqui Nessa reunião Essa noite Existem pessoas Que insistiram 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 E a Bíblia conta a história Em Lucas 18 Versículo 3 Da viúva Que morava numa cidade Que havia um juiz iníquo E aquela mulher Ela simplesmente foi Ela foi desenganada Por aquele juiz Porque ele disse Eu não vou te ajudar E a postura Daquela mulher Não foi ir pra casa Se deprimir E chorar E se angustiar Não Ela decidiu Esse juiz Vai ter que fazer Ele vai fazer O que eu estou Precisando Que ele faça É uma necessidade minha E a Bíblia diz Que todos os dias Ela ia bater a porta dele Insistindo no mesmo tema Insistindo no mesmo tema Ela foi insistindo A tal ponto A postura E o posicionamento Dessa mulher Foi tão forte A decisão Dessa mulher Foi tão forte Que um dia Que um dia o juiz Enjoou de ver ela Enjoou Ele olhava pra aquela mulher E já sabia o que ela ia falar É a mesma necessidade Trazida todos os dias No mesmo lugar No mesmo ambiente Na mesma casa Onde já havia sido dito Que nada iria acontecer Mas um dia Quando ela bateu a porta Ele abriu Com um semblante diferente Ele olhou pra aquela mulher E disse Entra Porque hoje Nós vamos resolver Esse teu problema E eu quero dizer Pra você Que está aqui Essa noite A sua insistência Vai mudar um dia O resultado Daquilo que você acha Que jamais Vai ser mudado Pastor Isso é impossível Não É Impossível Não é Diante de Deus Não existe Esta palavra Impossível E nessa noite Deus está te chamando Para uma retomada De posicionamento Volte ao teu posicionamento De quem Não desistiu De quem Quer receber De quem Precisa Que Deus Providencie E só Deus Pode providenciar Pra você Eu vou encerrar agora E nós estaremos Orando Meus irmãos Esta mulher Ela é um exemplo Claro E a própria Bíblia Diz A Bíblia diz Vejam o que diz O injusto juiz O que é que O injusto juiz Disse Que por causa Dela Me incomodar Eu vou fazer Porque Eu não aguento mais Ter ela aqui Na minha porta Então eu vou fazer Por ela Aí A própria Bíblia O próprio Jesus Diz Porventura Deus não fará justiça Por aqueles Que esperam nele Pelos seus escolhidos E eu quero dizer Pra você Nessa noite Três posicionamentos Para que algo aconteça Posicionamento Mesmo que nada aconteça E posicionamento Até que algo aconteça Eu quero convidar você Pra ficar de pé É porque eu quero orar Aqui nessa noite Eu quero orar Aleluia É o nosso último dia Foram doze dias De adoração Doze dias De adoração E alinhamento E nessa noite E nessa noite Eu quero orar Aqui Por pessoas Que aquele ambiente Vai mudar Diante do seu posicionamento Então você precisa Se posicionar Para que Algo mude lá Pastor Eu quero ter Um ambiente A minha casa Eu quero que aquilo lá Seja uma benção Eu quero que As coisas Naquele ambiente Fluam Eu não quero ver Coisas travadas Lá E Deus está dizendo Se filho Posicione-se Porque eu vou Fazer coisas Diferentes lá Posicione Porque eu vou mudar Aquele ambiente Por completo Quem sabe Uma palavrinha Está precisando Me perdoe Quem sabe Uma palavrinha Está faltando Eu te perdoo Quem sabe Uma palavrinha Está faltando Aquele dia Fui eu Que errei E eu quero assumir Hoje o meu erro São palavrinhas Mágicas Poderosas Quem sabe Existe alguém Nessa noite Pastor Eu quero dizer Ao pastor Que eu preciso Realmente Eu não tenho O costume De semear Na vida De ninguém Porque eu acho Que isso não tem Resultado Nenhum Eu quero dizer A você O céu Tem represado Bênçãos Para ser derramado Aleluia E eu quero Que o alvo Seja o teu endereço Eu quero Que o alvo Seja a tua Casa Eu quero Que você Não viva Somente Do que você Produz Eu quero Que você Viva de algo Que sai Da mão De Deus Para Investir Na sua Semeadura Eu quero Que você Não viva Somente Dos teus Recursos Da sua Batalha Da sua Luta Mas eu quero Que você Viva em 2022 Do sobrenatural Que você Experimente O sobrenatural De Deus Meus queridos Em nome De Jesus Eu quero Orar Nessa noite Por pessoas Que estão Nessa reunião Que querem Fazer um ano Diferente Eu quero Que você Saia do seu Lugar Em nome De Jesus Você ouviu A palavra Aqui hoje Você ouviu A mensagem Que eu preguei Aqui hoje E eu quero Convidar você Para dizer Para o Senhor Nessa noite Senhor Jesus Eu quero Andar Diferente Esse ano Eu quero Viver um ano Diferente Eu quero Experimentar Coisas Diferentes Nesse ano Eu quero Que o Senhor Olhe para mim E veja algo Diferente Esse ano Aleluia Em nome De Jesus São 12 dias De adoração São 12 dias Ouvindo palavras Proféticas Neste lugar São 12 dias Ouvindo homens Que oraram Que buscaram o Senhor Que buscaram a palavra Que buscaram a revelação São 12 dias São 12 dias Em que o Espírito Santo Ministrou sobre os nossos corações São 12 dias Em que o Senhor Está dizendo Para nós Esse ano Será um ano De posicionamento Quem sabe Você está aqui Agora Pastor Realmente Eu tenho Que consertar Algo Mas a pessoa Com quem Eu tenho Que consertar Está tão longe Daqui Eu não sei o que fazer Eu quero dizer a você Enquanto o teu coração Se quebranta Aqui Aleluia Deus começa a mudar As coisas Oh Espírito Santo De Deus Aleluia Eu quero dizer a você Que veio a essa reunião Que está nesse culto Essa noite Se posicione Até que algo Aconteça Não abra mão Daquilo Que ferve Dentro do seu coração Pastor Aqui dentro Tem algo Que diz Que vai acontecer Aqui dentro Tem algo Que diz Que o meu Impossível Vai acontecer Mas tem algo Que luta Contra isso Eu quero dizer a você Em nome de Jesus Se posicione Porque talvez Esteja muito mais perto Do que você Possa imaginar Talvez o seu testemunho Esteja muito mais próximo Do que você Possa pensar Aleluia Nós vamos estar orando Nesta noite Em nome de Jesus Aleluia 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 Oh Bendito seja o nome Do Senhor Coloque a sua mão Sobre o seu coração Oh glória Deus Eu sinto o Espírito Santo Nesta noite Deixa o Espírito Santo Renovar a tua visão Renovar a tua visão Teus pensamentos Aleluia Aleluia Ninguém vai atrapalhar Ninguém vai atrapalhar A tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Será um quarto Será um quarto de Deus Será um quarto de bênção Será um quarto de bênção Aquela mesa Não será uma mesa De desentendimento Será uma mesa De acordos Será uma mesa De concertos Em nome de Jesus Aleluia 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 Eu quero que você Abraça alguém aí Diga pra ele Esse ano será diferente Em nome de Jesus Quantos podem declarar Em nome de Jesus Que esse Deus é bom Ele é maravilhoso Queridos Nós estamos encerrando Esses doze dias De adoração Dizendo a você Em nome de Jesus Que o teu posicionamento Vai fazer um ano Diferente O nosso posicionamento O posicionamento Da igreja Ele simplesmente Diz Senhor Não importa O que acontecer Eu vou estar aqui Eu vou te servir Queridos Que esse ano Seja um ano De semear Seja um ano De colheta Pessoas que estão aí Com sementes Que pensam Que foi esquecida Eu quero dizer a você Que tem semente Pra ser colhida Tem semente Pra ser colhida Aleluia Amém Vamos voltar pra casa Vamos encerrar Essa reunião E vamos declarar Diante do Senhor Nós estamos prontos Senhor Pra enfrentar O que vier pela frente Em nome de Jesus Aleluia Levante as suas mãos Para o céu Pai Nós declaramos Sobre a vida Da tua igreja Sobre a vida Dos teus filhos Durante esses doze dias Estiveram aqui Em adoração Estiveram aqui Senhor Em louvor Estiveram aqui Senhor Em constante busca Na tua presença Que todas as palavras Profetizadas Que todas as palavras Aqui pregadas Possam ser vividas Possam ser vividas Neste ano de 2022 E que os teus filhos Possam colher O melhor Desta cidade O melhor Desta terra Que surpresas de Deus Venham sobre a vida Dele E sobre a sua casa Nós abençoamos Tudo aquilo Que as mãos Dos teus filhos Irão fazer Os projetos Que estão no coração Que serão realizados Este ano Que a bênção Do Senhor Esteja sobre ele Para cumprir E para fazer Prosperar Querido Que a graça Do Senhor O amor de Deus E a comunhão Do Espírito Santo Seja sobre todo O povo de Deus E todos Digam amém